A repercussão da vitória do governador eleito Jorginho Melo pelos deputados. Temperaturas caem na Serra Catarinense e Urubici registra queda de neve. Essas e outras notícias agora no TVA Notícias. Olá, boa noite. Em sessão ordinária realizada nesta quarta-feira, os deputados repercutiram em plenário a vitória de Jorginho Melo ao governo do Estado. A partir de 1º de janeiro de 2023, Santa Catarina terá um novo governador. Jorginho Melo, do PL, foi eleito no último domingo com 70% dos votos válidos. Ele disputou o segundo turno com Décio Lima, do PT, e conquistou os votos de quase 3 milhões de catarinenses. A eleição repercutiu no parlamento, onde o líder do Partido Liberal, deputado Ivan Nats, comemorou a vitória. É um momento de rara felicidade para o nosso partido. Pela primeira vez, vamos assumir o governo catarinense, com uma bancada forte, 11 deputados estaduais, 6 deputados federais, 1 senador da República e uma pessoa extremamente preparada para esse desafio. Cinco vezes deputado estadual, duas vezes deputado federal, senador da República, ex-presidente do Parlamento, governador em exercício. O senador Jorginho Melo tem uma vida dedicada à Santa Catarina. Nascido em Ibicaré, no meio-oeste catarinense, Jorginho do Santos Melo tem 66 anos e é formado em Direito. Iniciou a carreira na política aos 18 anos, quando foi eleito vereador em Hervaldo Oeste. Foi funcionário do antigo Banco do Estado de Santa Catarina, o BESC. Em 1994, candidatou-se pela primeira vez a deputado estadual e foi eleito com 19 mil votos. Permaneceu na Assembleia Legislativa por quatro mandatos e foi presidente da Casa em 2009. Em 2010, foi eleito para a Câmara dos Deputados e reeleito em 2014. Em 2018, conquistou uma das vagas para o Senado Federal e agora foi eleito governador de Santa Catarina. Estou muito feliz com o resultado, nós nos empenhamos muito, mas muito mesmo, para essa expressiva votação que o nosso governador Jorginho recebeu aqui no Estado de Santa Catarina. Dizer que estou muito contente e deixar aqui os meus votos de que esse seja o melhor governo da história do nosso Estado. Estou torcendo para que o nosso governador eleito possa fazer um belo governo, para que o Estado de Santa Catarina possa voltar ao mesmo processo que sempre esteve, que foi do desenvolvimento. Desejo e tenho certeza que esta casa toda deseja ao senador Jorginho Melo, agora governador eleito, que tenha muito sucesso e que possa, de fato, fazer aquilo que ele tem sempre feito em defesa das pessoas, olhando acima de tudo pelo interesse dos catarinenses. Parabéns ao governador eleito, senador Jorginho Melo. E ainda na sessão desta terça-feira, o plenário aprovou moções, parabenizando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o governador eleito de Santa Catarina, Jorginho Melo, pelo resultado obtido nas urnas. As moções foram apresentadas pela mesa diretora da Assembleia. E nós continuamos com a série que traz os deputados reeleitos para o ano que vem aqui na Assembleia. Hoje, o nosso entrevistado é o atual vice-presidente da LESC, deputado Maurício Scudilarque. Primeiro, agradecer a todos os eleitores da Santa Catarina essa possibilidade de voltar à Assembleia. Faço o que eu gosto, digo que fazer política é saber ouvir pessoas, é dar atenção, é resolver problemas. E é isso que a gente faz, procurar melhorar a vida dos catarinenses. Eu entrei na Assembleia Legislativa pela segurança pública. E aqui você acaba atendendo muitas demandas. Então, passei a ser um deputado da saúde. É uma área que Santa Catarina precisa muito. Nós temos aí mais de 100 mil cirurgias eletivas aguardando o próximo governo. Muito a fazer na saúde. E também infraestrutura, agricultura, questão do leite, do produtor rural. Tudo isso a gente acaba trabalhando. Então, posso dizer que a nossa meta é melhorar a qualidade de vida dos catarinenses em todas essas áreas. Saúde, segurança, educação, agricultura e infraestrutura. Deputado, o senhor teve um aumento na sua votação. O que o senhor atribui a essa expressiva votação nesse novo mandato? Olha, eu sou um deputado muito municipalista, presendo os municípios. Tivemos voto em 294 municípios. Só faltou um para completar todos. E eu estou presente. Eu gosto de ouvir, ver o problema, ir buscar uma solução, participar das reuniões. Então, eu passei quatro anos com o gabinete aberto, atendendo todo mundo aqui. E também visitando os municípios. Eu entendo que tudo isso nos ajudou nessa eleição. Foi importante para que tivesse esse resultado que, confesso, a nossa previsão era de 55 mil votos por aí e acabamos com 65 mil votos. Uma votação expressiva. Acho que foi o conjunto, o partido, o PL, foi importante. Elegeu 11 deputados estaduais. E nós fomos juntos nessa caminhada, junto com o governador Jorginho Mello, para essa votação expressiva. Acho que lealdade e trabalho contou muito. Ainda falando em eleições. De acordo com o calendário eleitoral deste ano, até 7 de novembro, a emissão de certidão de quitação eleitoral está suspensa. Após esse prazo, será permitido emitir o documento normalmente pela internet, no portal do Tribunal Superior Eleitoral, nos sites dos tribunais regionais eleitorais ou ainda pelo aplicativo e-título. Para obter a certidão de quitação eleitoral, os eleitores devem estar com o voto em dia, ter justificado as ausências e atendido às convocações para trabalhar como mesária ou mesário, por exemplo. A certidão de quitação eleitoral é gratuita e serve para comprovar que o cidadão não tem pendências na justiça eleitoral. Sem ela, o eleitor pode ficar impedido de se inscrever em concurso público, por exemplo, e ser investido ou em tomar posse em cargo público, ou ainda receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, entre outras proibições. O frio voltou em pleno mês de novembro. A seguir, o alerta da Defesa Civil para essa mudança de temperatura. Voltamos já. De volta com o TVA Notícias. Você já percebeu que as temperaturas baixaram bastante em todo o estado. Isso é causado por uma massa de ar polar que está atravessando Santa Catarina. A nossa equipe foi até a Defesa Civil entender melhor o que está acontecendo. Um trabalho totalmente técnico e de gestão. Mesmo não sendo o evento mais crítico esperado pela Defesa Civil de Santa Catarina, os efeitos fazem com que a instituição organize a estrutura para qualquer ação e reação. A previsão para os próximos dias é de frio intenso, com pequena possibilidade de neve na serra e queda brusca nas temperaturas em níveis negativos, nas áreas mais altas do estado. Também a previsão de vendaval e agitação marítima. Associado a isso, há condição de precipitação invernal, ou seja, uma chuva congelada e uma remota possibilidade de neve, o que aqui não seria o caso de algum risco associado para a Defesa Civil. O que a gente alerta à população é quanto à precipitação invernal, essa chuva congelada, e a possibilidade de congelamento de pistas nas áreas mais altas da Serra Catarinense. A Defesa Civil atualizou um aviso marítimo associado à agitação marítima e algumas rajadas de vento que podem ocorrer devido a essa incursão dessa massa de ar polar, ventos de quadrante sul um pouco mais intensas, porém estamos trabalhando com valores entre 40 e 60 km por hora. O monitoramento é feito e os avisos e alertas são disponibilizados em todas as plataformas de comunicação da Defesa Civil, além do site, mídias sociais. No caso de avisos, se for alerta a curto prazo de tempo, com cerca de duas horas de antecedência, podem ser enviados por outros meios. E caso de emissão de algum aviso com risco alto, há envio através do sistema VSS-SMS. Enquanto o Serviço de Meteorologia da Defesa Civil trabalha acompanhando a evolução do cenário, a Diretoria de Gestão de Riscos planeja ações de respostas em caso de ocorrências mais graves. Recentemente a gente também saiu de um evento climático um pouco desfavorável, onde a gente operou as barragens, isso aconteceu de maneira satisfatória, utilizamos também toda essa estrutura, tanto de equipe, mão de obra, também dos nossos centros de logística, dos nossos centros regionais, e isso tudo funcionou colaborativamente para que a gente tivesse um bom atendimento àquela situação pretérita. Então para essa situação agora, a gente também já está se preparando para coordenar essas ações e fazer tudo da melhor forma possível. Por conta das previsões que se desenham, a Defesa Civil disponibiliza os canais de comunicação com as defesas civis locais, como o telefone 199. Aos que ainda não recebem alertas, por meio de mensagem de texto, pode fazer o cadastro. Basta enviar o CEP para o número 40199. E essa massa de ar polar que chegou ao Estado é tão forte que havia expectativa de neve na Serra Catarinense. E ela acabou acontecendo. Foi no Morro da Igreja, em Urubici, como nós podemos ver nas imagens encaminhadas por Michel Lenhaghi, do portal São Joaquim Online. A neve caiu hoje pela manhã, no limite com o município de Bom Jardim da Serra, e fez a alegria de quem conseguiu subir o morro, um dos principais pontos turísticos da Serra Catarinense. Agora vamos falar de saúde. Aqui em Florianópolis, duas entidades uniram forças para dar melhor qualidade de vida às pessoas com esclerose. Aqui no Brasil, a estimativa é que cerca de 40 mil pessoas vivem com essa doença. Em Santa Catarina, o último dado é de 2019. São cerca de 780 pacientes. São do Centro de Atendimento Especializado em Esclerose Múltipla, e na ELA, que é a Esclerose Lateral Amiotrófica, é a realização de um sonho, que nasceu da dor e se transformou em uma grande onda de amor. Cerca de cinco anos atrás, a promotora de justiça aposentada, Larissa Takashima Ourix, descobriu que era portadora da doença. E uma das consequências é a perda da habilidade da fala. Por isso, nessa reportagem, quem fala sobre as duas doenças é a Suelen Alves, que é portadora de esclerose múltipla. Essa parceria já vem desde julho do ano passado, desde julho de 2021, que a gente resolveu articular politicamente por direitos tanto da ELA, da Esclerose Lateral Amiotrófica, quanto da Esclerose Múltipla. E daí a gente viu que ia dar certo, porque a gente ia ganhar cada vez mais força, notoriedade. Por isso que a gente resolveu, juntas, dar as mãos. Suelen, que já presidiu a Aflorem, entidade da Grande Florianópolis, que apoia os portadores de esclerose múltipla, esclarece as razões da abertura da sala localizada no bairro Trindade, em Florianópolis. Nós estamos localizados próximo do HU, onde os pacientes são atendidos, tanto de E.M. quanto de E.L. e o objetivo aqui é realmente atender. Então, criar programas para esses pacientes de E.M., esclerose múltipla, e de ELA, a esclerose lateral. Então, aqui na sala é atendimento mesmo, e fazer programas e divulgar bastante, mas aqui mesmo é atendimento. A atuação das duas organizações, agora unidas por terem uma sede em comum, também atua para ampliar o conhecimento dos médicos e da população em geral sobre as doenças e usa o exemplo da Larissa para demonstrar a importância do esclarecimento. A união de esforços contribui para as pessoas que têm esclerose lateral amiotrófica e esclerose múltipla. E quais os caminhos para buscar os remédios que precisam e os equipamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde? Quem não tinha condição, vamos falar na ELA, quem não tinha condição, morria. Quem não tinha condição, realmente, ficava muito difícil. Então, a pessoa tinha que pagar. Por exemplo, a Larissa, ela consegue arcar com as despesas dela, pela condição financeira, mas e as pessoas que não têm? Veja a seguir, o programa Memória da Imprensa tem mais um personagem e ainda os 10 anos da Agência de Notícias da Assembleia. Até já! Estamos de volta com o TVA Notícias, te fazendo um convite. O programa Memória da Imprensa, com grandes nomes do jornalismo catarinense, já tem um novo personagem. Confira quem é. O rádio, para mim, é o meu psiquiatra, é o meu psicólogo. Eu comecei a trabalhar no rádio em outubro de 1962. Naquela mesa de som bem artesanal, onde rodavam 78 rotações e o vinil, o simpático, histórico bolachão. Aí comecei a trabalhar como cenoplasta, depois como doutor comercial, como apresentador de programas de auditório. E começou também a minha militância na área esportiva, como repórter, mais tarde como comentarista. E como repórter, eu tive o privilégio de conhecer muitos amigos da crônica catarinense, em Florianópolis. E no início era muito difícil, né? Você fazer uma transmissão, principalmente fora de Brusque. Era com muita dificuldade, mas uma dificuldade que hoje em dia a gente lembra e dá saudade. Porque os programas de auditório ao vivo, com duplas sertanejas, a gente fazia abertura e a propaganda era feita ao vivo. Era tudo música ao vivo, com duas violinhas, um acordeon. Então não precisava de cenoplasta. Eu só ligava o microfone e fazia a apresentação. Ela é bacana, porque cada um satisfazia o seu ego pessoal. Eu cantei no programa de auditório da Rádio Araguaia. O senhor também escreve e compõe, né? Tem algumas composições sertanejas, né? Sertanejas, às vezes de cunho romântico, porque eu sou apaixonado pelo interior, pelo canto dos pássaros. Algumas dessas suas composições foram gravadas? Sim, foram várias gravadas. Então, o sucesso do rádio é isso aí. Talvez nos 60 anos de rádio é a época de mais felicidade para mim no rádio agora. E você conferiu um trechinho do programa Memórias da Imprensa com o radialista Saulo Tavares, que tem 60 anos de experiência no rádio. O programa completo você pode assistir no decorrer da programação da TVA ou ainda no nosso canal no YouTube. E antes de encerrar, vamos mostrar um pouco o trabalho dos profissionais da Agência L, e a Agência de Notícias da Assembleia Legislativa, que completa exatamente hoje 10 anos de existência, informando o que é notícia no Parlamento. Levar informações sobre o que é discutido e aprovado no Parlamento para a população catarinense. Esse é o principal objetivo do site da Agência L, a Agência de Notícias da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que completa 10 anos no dia 1º de novembro. Lançada em 2012, a página foi criada com o propósito de unificar toda a produção jornalística dos veículos da Diretoria de Comunicação Social da Alesc. Desde o lançamento, uma década atrás, foram quase 3 milhões e meio de acessos, feitos por cerca de 2 milhões de usuários diferentes. São números expressivos, números que nos deixam extremamente felizes e orgulhosos, porque mostra o potencial da Agência L, né? E a importância desse serviço que é prestado pela Diretoria de Comunicação Social, que leva a informação aqui do Parlamento catarinense, que é a grande caixa de ressonância da política e da democracia de Santa Catarina para todas as regiões do Estado. Então, é uma data muito especial para todos nós e a gente tem que comemorar, porque desempenhamos o nosso papel aqui e a gente sabe que os catarinenses, lá na ponta, recebem as informações que lhes são de interesse. Todas as reportagens e imagens produzidas pelos jornalistas e fotógrafos da Agência L ficam disponíveis no site para o público em geral e também para a imprensa. Matérias produzidas pela Rádio L e pela TVA também podem ser acessadas através do site agencial.alesc.sc.gov.br, além do material produzido pelos assessores de imprensa dos gabinetes dos deputados. Em 10 anos, foram veiculadas quase 12 mil matérias, mais de 9 mil galerias fotográficas, além de 14 mil notícias produzidas pelos gabinetes e 300 reportagens especiais. Boa parte do conteúdo é reproduzido por jornais e sites de todo o Estado. A capilaridade da Agência L é incrível. Nós chegamos em todos os rincões do Estado por meio dos veículos de comunicação, jornais impressos, rádios, TVs e também para o nosso usuário final para o catarinense que tem acesso ao nosso conteúdo pelo site da Assembleia Legislativa e também pelo site da Agência L. Se a gente fizer uma soma simples e a nossa equipe fez essa soma nesses 10 anos, nós temos aí mais de 40 mil reportagens publicadas e ofertadas aos veículos de comunicação e também à nossa população. Então, a missão está sendo cumprida e muito bem cumprida por quem passou e também por quem está aqui. A gente fica por aqui. Você pode conferir outras notícias da Assembleia no site, nas redes sociais ou ainda durante a programação da TVA. A todos uma boa noite e um bom feriado. e um bom feriado. E aí e um bom feriado. E aí e um bom feriado. E aí e um bom feriado.